exatamente, Caportella faz um comentário aqui casamento como produto do neoliberalismo, então a gente precisa refutar esse tipo de coisa, precisa se posicionar na ética do sujeito com o sujeito do desejo, o sujeito protagonista, entendeu o que a gente está fazendo com o nosso desejo e com as nossas relações, oi Roberta bem-vinda, então a monogamia, por exemplo ela não é pra todo mundo e a gente precisa aceitar isso então se não for para honrar o compromisso, o pacto feito, assumir o ônus do casamento junto com o fluir do bônus é melhor que não se casem é melhor não viver nas redes sociais com aquelas fotos artificiais de que é feliz sem ser, porque a gente está traindo a nós mesmos e uma coisa é certa o inconsciente nos persegue e quando a gente se coloca a trair os nossos próprios desejos no momento em que a gente se fragiliza se enfraquece ele vem nos dar uma sorrateira ninguém que se trai consegue não trair ao outro ou não trair algum compromisso ou não trair algum pacto feito o casamento ele tem muitos momentos felizes em que a gente comunga de propósitos planos sonhos os filhos a gente falou de que a mulher na antiga graça antiga sobretudo em Atenas era uma parideira e hoje isso não se impõe é um avanço mas o casamento tem muitas coisas boas mas também tem dificuldades dificuldades relacionadas ao próprio casamento as manifestações afetivas relacionadas muitas vezes a imposição de um quadro externo como por exemplo a pandemia relacionadas a questões financeiras e a gente precisa entender que estar junto é estar junto para tudo e do mesmo modo tem a questão da manipulação emocional se o casamento for bom para você e não for bom para o outro não insista aceite não force respeitar excede todo o entendimento por vezes a gente passa por uma proposta de ruptura que o outro nos apresenta muitas vezes confessando não amar mais ou não ser mais aquele seu desejo e a gente faz move mundos e fundos para tentar renovar aquela relação esse esforço enquanto respeitar o outro ou seja propor um esforço de não fazer o desenlace de uma forma abrupta tentando ver onde a gente pode melhorar o que a gente pode fazer de modo diferente até trazendo mais dinamismo a relação é super válido super válido eu não sou a favor da dissolução dos vínculos nem do divórcio de um modo intempestivo enquanto a vida a esperança como dizia o poeta mas se a situação está posta de uma forma decidida pelo outro que force aceite mesmo que a gente não consiga compreender de um como dizia que isso ou seja ou seja ou seja ou seja O que é isso?